E aí, vídeo novo no ar! Uu! Uu! Mas vocês não sabem, pela primeira vez, eu e a Maki, a gente aceitou que a quarentena vai continuar durando um pouco mais. E aí, agora, estou gravando com um microfone profissional, que está aqui ao meu lado, os bagulho tudo. Eu nunca fiz isso sozinha, então se o áudio deste vídeo ficar uma bosta, amigos, eu não vou regravar. A gente vai ter que lidar com isso juntos, e é isso, mas não vai ficar. Porque eu aprendi, eu fiz um curso em vídeo com o Maki. Eu aprendi, liguei tudo, chequei tudo, gente, juro, chequei tudo. Estou aqui, ó, com o microfone, vai dar tudo certo. Alô? Vocês estão me ouvindo bem? O vídeo de hoje foi uma ideia que eu tive lendo comentários de vocês, lendo as minhas DMs. É uma coisa que eu sempre fiz, mas acho que por causa desse momento aí do mundo, estar vivendo isolamento social, eu tenho feito ainda mais. Não só por ter um pouco mais de tempo, mas também pela necessidade que eu acho que eu ando sentindo mais forte de ter contato com seres humanos, assim. Então, é uma coisa que eu estou fazendo mais do que o normal, que já era bastante. Eu sempre fiz, sempre li, mas agora eu tenho interagido mais, falado mais. Então, se você não me segue no Instagram, me segue lá. Arroba muito difícil, Carol Pinheiro, com K, faça um favor. Isso aí a gente pode se falar por DM, enfim. Mas o que tem acontecido é o seguinte, eu percebi que, pessoal, a gente precisa encarar a realidade. A água que eu bebi alguns meses atrás, outras mulheres que me rodeiam também beberam. E tem algumas que me rodeiam, que estão bebendo. E tem várias que me seguem, que também beberam e continuam bebendo. Chama a água que engravida. Pessoal, cuidado! Se você curte este canal, se você me assiste, se você me segue, você pode estar bebendo essa água. Porque eu nunca vi tanta gente que eu conheço grávida! Eu tô em choque, eu tô em choque. As pessoas da minha família, as mulheres que me rodeiam... A única que não tá grávida ainda é a Maki, mas hoje... Eu li meu amor pastoral, quer dizer, não fui eu, né? Um astrólogo leu meu amor pastoral pra mim. Isso é um assunto pra um outro vídeo. E ele perguntou... Sua sócia tá grávida? Eu... Que eu saiba não! Aliás, eu li que minha barriga e minha calcinha aparecendo, porque os shorts eu coloco pra cá dói. Ai, gente! Mas é a vida. Tá, então, o que eu quero... O que eu quero dizer? Eu tô me enrolando muito. Se a Maki tiver isso aqui, ela vai falar... Começa o vídeo logo, desculpa, pessoal. Eu tenho recebido cada vez mais mensagens, acho que por um motivo óbvio, né? Eu estou vivendo esse momento da vida, então estou compartilhando com vocês esse momento da minha vida. E, consequentemente, mais mulheres grávidas têm me seguido. Têm se sentindo à vontade pra falar do assunto, e eu acho isso massa. E aí, esses dias, eu postei sobre um livro que eu tava lendo, postei lá nos meus stories no Instagram. E muitas pessoas pediram, ai, fala mais sobre o livro. Você tá lendo mais alguma coisa? Gente, se tem uma coisa que eu estou fazendo, é lendo. Eu não sei se eu recomendo isso pra toda mulher grávida, assim, de verdade. Eu acho que se informar, sim, pra todas, sobre todos os momentos, acho muito importante pra gente ter bagagem pra decidir, pra opinar, pra tomar as rédeas de algo que é tão nosso, né? Então, eu acho que se informar é importante. Mas é uma conversa, inclusive, que eu tenho tido com a minha obstetra. Eu acho que eu passo um pouco até onde eu deveria ir, porque eu começo a ficar louca, entendeu? Mas isso resulta numa pilha de livros e coisas que acabam virando conteúdo pra vocês. Então, depois de 85 minutos de vídeo, sem falar nada, eu vou contar quais são os livros sobre gestação, gravidez e o tema que eu estou lendo. O que eu estou achando deles, o que valeu a pena, o que não valeu a pena. E aí, você decide o que fazer com isso. Talvez você não faça nada, talvez você queira ler todos, talvez você tenha algum pra me indicar. Provavelmente, vai ter muita gente me indicando coisas. Então, bora lá! O primeiro livro do qual eu vou falar é esse aqui, que eu quase não comprei, porque eu achei muito feio. Gente, eu achei tão feio essa capa. Me desculpa. Eu sei que a gente não deve julgar um livro pela capa. Eu sei que isso é uma coisa horrível, que eu tentei não fazer, mas essa é a grande verdade. Olha essa ilustração, olha a barriga dessa mulher. Gente, pensa, eu estava no começo da gravidez, vomitando, que nem uma louca. Aí, eu vi isso aqui e falei, meu Deus! Não, sério! É muito assustador, olha! Parece uma bichigona a barriga dela. Talvez, assim, hoje, se eu visse isso aqui agora, eu não ia ficar tão assustada. Mas olha, a barriga vem até a perna. Eu fiquei muito preocupada. E essa mulher, e a cara dela... Eu não sei se ela está sofrendo, se ela está pensando, o que está acontecendo com ela, tá vendo? Ai, foi muito difícil pra mim. Mas eu comprei, porque eu gostei muito do que eu vi, do que eu li. Do que eu vi, não. Do que eu vi, eu não gostei. Desculpa. Mas eu gostei muito do que eu li. Bom, ele se chama Chegadas e Histórias Reais de Mulheres e Seus Partos ao Redor do Mundo. E eu acho que isso tem muito a ver com o que é a gravidez, sabe? De verdade. A gravidez é real, só que ela é real pra cada mulher de um jeito. E poder ler vários relatos completamente diferentes uns dos outros, a possibilidade de ler isso me fez querer comprar o livro imediatamente, independente da capa. Aqui atrás, na contracapa, ele traz algumas aspas de pequenos, né? Aspas, pequenos partos, pequenas partezinhas dos relatos que tem aqui dentro. Eu não tinha me dado conta na hora, mas tem um relato de parto de várias mulheres conhecidas, como, por exemplo, a Sharon Menezes, que é uma atriz. Aqui tem, inclusive, o relato de parto da Monica Benini, que é a esposa do Junior Lima, irmão da Sandy, que vocês sabem que eu sou fã. Mas, mais do que isso, a Monica é uma mulher que eu conheço, com a qual já conversei algumas vezes e é uma mulher que eu acho muito inspiradora, como mulher e como mãe. Várias vezes eu vejo o que a Monica posta ali nas redes sociais, né? Sobre o filho dela e tal, e como ela encara o mundo e tal. E eu tenho vontade de entrar na tela e abraçá-la. Então, foi muito legal ler o relato de parto dela aqui. Ela tem esse relato na internet, no blog dela, se não me engano. Mas foi legal me deparar com ele aqui, justamente porque é um livro que tem relatos muito diferentes. Tem mulheres que falam muito de religião. Tem outras que falam da energia da natureza. Tem mulheres que sofreram violência na hora do parto ali. Enfim, que é uma coisa que é muito importante a gente saber, ler e conhecer. E é muito legal porque, assim, é um livro só de relatos. Tem relatos mais curtos, relatos mais compridos. Mas todos eles começam assim, ó. Tem o título do relato. E aí, vem uma fichinha com Mãe, Pai, Bebê. Então, o nome, né? A data de nascimento, o peso e a altura. De todos. E aí, é muito engraçado. Você lê isso antes de partir pro relato, né? Eu não sei. Parece que você visualiza. Eu não sei explicar. Parece que você... Quase como se as pessoas pudessem ser imaginadas por você. Porque agora elas têm um nome. Sabe assim? Cara, eu gostei muito. Eu gostei muito. Tem vários relatos daqui que... né? Histórias que eu fiquei chocada. Outras que eu pensei, putz, deve ter sido eu que escrevi isso em outra vida. Tem outras que eu falei, quê? Então, assim, é um misto mesmo, sabe? Mas é pra você sacar que a maternidade é isso. É diferente pra cada mulher. Cada história é uma história. E acho que é legal também pra você ter uma noção do que existe, sabe? Do que é possível. Tanto pro bem quanto pro mal. Assim, o que é possível viver de intenso e maravilhoso. O que é possível viver de intenso e não bom. São histórias reais e contadas em detalhes. Então, eu adorei. Quem escreveu foi a Emily Sunny e a Priscila Pfau. Acho que é assim que fala. Então, são histórias de mulheres ao redor do mundo. Tem várias histórias gringas misturadas com as brasileiras. E eu recomendo muito pra quem gosta de ler coisas reais. É o livro sobre realidades mais legal que eu li de gravidez. O segundo livro do qual eu vou falar é este aqui. Que se chama Mãe Recém-Nascida. E que, ao meu ver, também tem uma capa feia. Gente, as capas feias dos livros de maternidade é um negócio que eu não consigo explicar. Até que essa aqui não é tão, tão... né? Uma ilustra bonitinha e tal, mas... Ai, não sei. Me dá uma impressão ruim. Me dá um horror esse recém que tá escrito separado da nascida. Esse desenho aqui dessa mulher que... Ai, não sei. Por que comprei esse livro? Esse livro é escrito por Thaís Vilarinho, que é a autora de Mãe Fora da Caixa. Bom, ele virou uma peça de teatro bombadíssima, que eu fui assistir. Que é muito boa, que é muito engraçada, que é divertida. Vale a pena assistir. Agora, a gente tá em quarentena, então não vai rolar. Mas quando tudo isso passar, tenho certeza que eles vão voltar em cartaz. Porque é uma peça que roda o Brasil e tal, e é muito boa. Mas enquanto isso, existe o perfil Mãe Fora da Caixa, da Thaís no Instagram, enfim. É muito legal. Acho que o nome Mãe Fora da Caixa diz muito. E eu acho que é uma busca que as mães modernas têm. Eu quis muito ler esse livro. E acho que o que tá escrito aqui na contracapa dele, descreve exatamente o que ele é. Aqui diz assim, ó... É sempre sobre o bebê. Livros e mais livros sobre o bebê. Tem também diários e mais diários sobre o bebê. É verdade. Você vai na livraria, só tem diário do bebê. Impressionante. Mas e a mãe que acabou de nascer? Aqui está algo pra você. Algo que é meio livro, meio diário, meio conversa entre amigas. É meio conforto, meio direção pra você se conectar com o seu instinto e se reconectar com a sua identidade. É meio choque de realidade, meio cafuné. É meio incentivo, meio desabafo. Um chacoalhão, um abraço apertado. Sinceridade, Norte, Amor. Ai, é muito bom! Ele descreve muito o que é esse livro, porque é exatamente o que ela diz. Ele é muito, e ele é muito diferente do que ele é muito. Entende? O livro é todo escrito em primeira pessoa, pela Thaís. Então, enquanto você vai lendo, passa por todas as fases. Então, desde a descoberta da gravidez até o puerpério, enfim, ali, passando do puerpério. Tem páginas assim, ó... Que são páginas de interação, em que ela faz uma pergunta. A ideia é que a mãe escreva. Eu não escrevi, porque eu li mais no começo da gravidez. E eu acho que eu não tava pronta ainda. Talvez eu pegue agora pra fazer isso. E são perguntas muito... que tem a ver com o tema que ela introduz no começo. Além disso, tem depoimentos de outras mães. Tem depoimentos de pais. Tem histórias bonitas, assim, que são escritas por outras pessoas. Enquanto ela vai narrando essas fases todas. É um jeito leve, assim, sabe? De dizer o que às vezes você não quer ouvir. Eu gostei muito. Valeu muito a pena. Gosto muito da Thaís. Quero ler mais e saber mais sobre ela, porque é uma pessoa que também acho inspiradora. Terceira! Livro, dica, sei lá... Terceiro. Três! Na verdade, são quatro. Porque eu comprei na livraria esses dois aqui. Uma coleçãozinha, como vocês podem perceber. E aí, é assim, ó... Esse aqui é o Diário de Bordo do Parto. Guia Prático pra um Parto Consciente e Feliz. Tá vendo? E esse aqui é o Diário de Bordo do Bebê. Então, guia prático para um pós-parto mais feliz. Aí pensei, meu Deus, é isso! Olha quanta... Olha o tamanho disso! É isso que eu preciso. Aí, vamos lá. Esse aqui, do Diário de Bordo do Bebê, eu não comecei a ler. Mas eu acho que eu posso falar um pouco sobre ele, porque eu li esse daqui. Eu não consegui chegar ao fim desse livro. Também acho que ele é feio. Gente, é! Olha esses recortinhos aqui! É uma coisa meio infantil, assim. E essa ilustra, olha essa ilustra. O relógio tá na barriga da mãe, olha. Ai, não precisa ser tão literal, né? Dentro do livro, é o livro mais bonitinho. Ele é todo colorido, tem várias ilustrações, tá vendo? Então, eu achei isso legal. Ele é bem didático. Aqui tem uma parte muito legal. Essa parte aqui é muito legal. Característica do novo modelo de assistência ao parto, baseado em evidências. Então vem, protagonismo da mulher. Aí, ela explica um pouco sobre isso. Ações baseadas em evidências científicas. Respeito à fisiologia do nascimento. São coisas muito legais de saber. Fala um pouco sobre parto humanizado. Aí, olha que legal isso. Boas práticas de atenção ao trabalho de parto e nascimento. Então vem, condutas que são claramente úteis e que deveriam ser encorajadas. Como oferecimento de líquidos por via oral durante o trabalho de parto. São coisas muito específicas. E assim, muito... Eu não quero falar óbvio. Porque eu definitivamente não acho que são coisas óbvias. Mas eu acho que como eu estou me munindo de tantas coisas, de livros e documentário. É muito raso pra mim. Não é raso a palavra. Eu meio que já sei. Mas eu acho que se vocês quiserem ler uma coisa muito informativa, isso aqui é legal. Tem coisas que eu acho até bobas, assim. Juro por Deus. Que eu leio e falo, é sério que tá explicando o quê que é isso? Mas eu acho que faz sentido pra um trabalho completo. E de informação, sabe? Tipo, ela explica o que é tampão mucoso. Que é aquilo que se você não sabe... Se você não sabe, você lê o livro. Procurando o Google, que eu também não sou médica pra... né? E é um livro que mistura. Mistura informação. Tudo muito em tópicos. Então é fácil de entender, de ler e tal. Com relatos e tal. A única coisa que eu acho é que, assim, é um assunto muito profundo. Com muitos desdobramentos nele. E aqui, pra você saber tudo... Você nunca vai saber tudo, né? Eu, em um momento, achei que ia. Não vou. Tem coisas muito importantes que passam aqui, muito rapidamente, num tópico. Porque é um condensado de tudo. Não é um assunto específico. Você entende? Por isso que eu acho que eu senti falta de um pouco mais. Mas é que se fosse entrar em todos os tópicos, ia ser um livro do tamanho da minha casa. Então seria impossível. Mas eu acho que pra quem quer se informar e ter uma ideia de tudo, é um livro legal. Eu não comecei a ler esse aqui ainda, porque... Gente, eu tô nesse momento. Eu tô no momento de precisar sentar com ele e conversar com ele sobre algo que eu estou adiando. O meu fantasma. Eu preciso conversar com o meu fantasma. Eu vivi, no começo da gravidez, uma coisa de muito medo da gravidez, né? E de dúvidas, em geral. Agora, eu já tô muito mais bem resolvida quanto a isso. E agora, pós-parto, o nascimento, a amamentação, é isso que tá me freando, assim, me dando medo. Então eu preciso sentar com esse fantasma aí, conversar com ele, pra começar a ler isso aqui. Não que eu já não esteja lendo sobre o pós-parto. Eu estou. Na verdade, não. Eu estou lendo sobre a educação da criança. Mas não sobre o pós-parto em si. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Pra vocês entenderem exatamente do que eu tô falando. Eu não estou lendo ainda sobre... Eu não sei se eu tenho que... Quer dizer, eu sei porque eu vi já em alguns vídeos que eu tenho que levar uma calcinha absorvente. Ou absorvente pra maternidade. Mas eu ainda não quis entender por quê. Eu vou sangrar. Mas por quê? Por quanto tempo? É normal? Tipo assim, eu não fui a fundo nisso, entende? Eu ainda tô com esse problema. Então, por isso, eu ainda não comecei a ler o diário de bordo do bebê. Mas pretendo. Minha quarta indicação pra vocês, enfim... É este livro aqui, que se chama Filhos, ó. Da gravidez aos dois anos de idade. Acho que finalmente temos aqui uma capa bonita. Olha, eu acho fofo. Achei as cores bonitas. Acho isso aqui bonito. Achei que tá dentro do contexto. Não sei porque eu estava olhando as capas hoje. Mas é um assunto que eu tava falando, por isso que eu tô falando. Eu ganhei esse livro da Narda. Uma amiga que tem um filho. E que tem me dado muitas dicas sobre a gravidez. Ela me mandou algumas coisas que ela usou durante a gravidez dela. Não tava usando mais, porque já tenho filho. E foram muito úteis. A bola do Pilates. Ela me mandou uma cinta. Me mandou esse livro. E assim, gente... Que livro bom! Ó, dos Pediatras da Sociedade Brasileira de Pediatria para os Pais. Então, ó, é um livro que também, dentro também, é super colorido e ilustrado. E tá vendo? Tem umas interferências muito bonitinhas. Ele vai pra uma pegada muito parecida com a que os diários de bordo têm. De ter explicações sobre muitas coisas. Mas é sobre temas que... Até agora, vou dar um exemplo, tá? Sobre o nascimento do bebê, uma coisa que a gente... A gente, eu e Arthur, nós tínhamos nos perguntado muito. É sobre o primeiro banho. E aí, não só sobre o primeiro banho. Mas como é que tá banho num bebê? Não sei! E aí, a gente foi pro YouTube ver vídeos. E assim, tem vídeos de mães dando banhos nos seus filhos reais. Tem vídeos de médicos dando banhos em bonecos, pra demonstrar. E esse livro aqui, ele explica didaticamente o que se deve fazer ou não. E é muito legal, assim... Olha, por exemplo, eu abri aqui, nessa parte. Em que ele tá falando sobre... Produtos para prevenção de assaduras e irritação da pele do bebê. É quase como se alguém muito próximo a você estivesse te dando dicas. Só que esse alguém muito próximo é um médico. Não é, tipo, uma lenda, entendeu? Você... Ah, quando eu tive filho, aconteceu assim, assim, assim... Não, não, não. É médico. E eu tô achando muito legal. Aqui do lado, assim, tem umas abinhas. E aí, o livro é dividido em... É a espera do bebê. E aí, vem tudo sobre a gestante. Mas é um capítulo menor. E aí, tem o grandíssimo capítulo, que é sobre o recém-nascido. Tem foto, sabe? E fala sobre coisas, tipo... Sério, eu acho que eu nem sabia que eu tinha que saber, entendeu? Eu tô gostando muito. E aí, depois, vem a outra parte, que é lactante. Então, fala sobre a fase de amamentação do bebê e fala um pouco sobre a mãe também. É um livro capa dura. É um livro grande, tá vendo? Ele é muito maior do que esses outros que eu mostrei pra vocês. Mas é um livro muito completo, assim. Aqui atrás diz... Este é um livro que todos os pais precisam ter. Contém informações fundamentais e atualizadas para você cuidar dos seus filhos da melhor maneira, seguindo as orientações dos pediatras da Sociedade Brasileira de Pediatria. É, tipo, quase como se você consultasse um médico. Em vez de você mandar WhatsApp toda hora, você abre aqui, ó. Não acho que é um livro pra ler, gostoso. Tipo, ah, deixa eu ler um livro. Mas ele é um livro também de consulta muito legal, sabe? Ah, aconteceu uma coisa, você não sabe direito como lidar com aquilo. E é madrugada, e pra quem que você vai? Consulta o livro. Minha última indicação não é um livro físico. Ele está aqui no meu Kindle, que está ligando agora. E que está me avisando que o nível de bateria está baixa, porque eu fiquei lendo. Eu não sei se eu vou dizer que de todos esses, é o meu preferido, assim. Mas comecei a ler esse livro por indicação de uma amiga. E aí, uma outra amiga tinha lido e falou que eu ler também. E aí, eu falei, tá, vou ler. Tem muita gente que não gosta desse livro, que é totalmente contra. Eu, quando comentei sobre esse livro em algum vídeo, recebi uma chuva de comentários de mulheres falando Esse livro é horrível. Pelo amor de Deus, tratar assim o seu filho, não leve isso como... Mas a verdade é que eu estou amando o livro. Então eu vou indicá-lo aqui, porque eu acho que tem mulheres que podem gostar, assim como eu. E eu acabo de descobrir que esse livro tem grandes chances de virar filme, é quase certo. E a interpretação do papel principal, Possivelmente, será de Anne Hathaway, que é uma atriz que eu amo, que já entrevistei. A gente é muito amiga. A gente ainda mais já entrevistei. Inclusive, está aqui no canal esse vídeo. E eu vou amar ver a Anne Hathaway fazendo o papel dessa jornalista que escreveu esse livro, que é Crianças francesas não fazem manha. Então, a história desse livro é assim. É uma mulher que se casou com um americano. Eles são americanos e eles vão morar na França, por causa do trabalho do cara. E aí, ela passa a trabalhar lá também. E aí, ela tem uma rede de pessoas que ela conhece, francesas, que moram na França, porque ela está morando na França. E ela tem o bebê dela lá, a bebezinha dela lá. Ela se depara com uma cultura de criação de crianças muito diferente. Na verdade, eu não sei se ela tem a bebê lá ou se ela tem nos Estados Unidos. Acho que é isso. E aí, ela vai pra ela morar lá com a bebezinha muito pequena. Acho que é isso. Mas ela tem... Enfim, uma cultura, né? Ela vive numa cultura completamente diferente da americana para a criação de filhos, que é essa cultura europeia da França. E aí, ela conta relatos, assim, de diferenças das criações muito grandes. Desde ela notar que as crianças francesas comiam em horários regrados e a filha dela não, até as mães e as famílias francesas acharam o máximo e culturalmente, enfim, enquanto sociedade, apoiarem o movimento de levar os filhos para as creches. E nos Estados Unidos, não é bem assim. Então, ela conta essas coisas, essas mudanças, essas diferenças. Ela conta sobre as adaptações que ela resolveu levar para a vida dela e para a criação da filha dela. Ela faz uma pesquisa, mergulha numa pesquisa muito profunda sobre o tema, né? Então, ela vai conversar e pesquisa e nos apresenta médicos, pesquisadores, filósofos que explicam um pouco mais... Não é cientificamente, mas um pouco mais... Ela explica a prática, né? Que ela está vivendo. E esse é um jeito mais informativo, vamos dizer assim, que ela mistura as coisas. Então, eu estou amando o livro. Acho que tem muitas coisas que eu estou lendo, achando incrível. E assim, tendo a certeza que eu vou colocar em prática, mas quando eu tiver meu manual, talvez eu não tenha coragem ou não queira, não tenha vontade. Não sei, mas eu estou amando perceber o quanto as culturas podem ser absolutamente diferentes e o quanto não existe certo e errado, nem bom e ruim, sabe? A gente tem essa mania, né? De... Ai, não! Não é assim! É assado! Ai, não! Assim não funciona! Tem que ser assim! E, tipo assim, quem falou, né? Existem lugares no mundo que fazem o oposto do que a gente faz e funciona muito bem. Enfim, então eu estou gostando disso. Tanto que tem um outro livro que é sobre crianças dinamarquesas. Deixa eu ver se está aqui para eu... Chama Crianças Dinamarquesas, que é sobre a cultura de criação das crianças dinamarquesas, que já está na minha lista, porque assim que eu acabar de ler sobre as crianças francesas, eu quero entender como as crianças dinamarquesas são criadas. E eu acho que todo esse conhecimento, para mim, está sendo muito válido para expandir meus horizontes, para quando chegar a minha hora, estar com os horizontes expandidos na hora de decidir, sabe? Eu e o Arthur, a gente conversa muito sobre as coisas, mas a gente nunca teve um filho. Então, né? Existem muitas dúvidas. Acho que a gente vai encontrar o nosso jeito de fazer. Também não acho que tem como eu educar uma criança aqui no Brasil para ela ter uma educação francesa. Não vai rolar! Não funciona! Mas eu acho que tem dicas e coisas muito legais. No livro, ela fala de uma coisa que eu acho muito incrível e que uma amiga minha, uma das que me recomendou o livro, falou que gostaria muito de ter sabido antes e tentado antes, que é sobre a pausa. Que é do momento que a criança chora entre uma mamada e outra na madrugada, né? Eu vou explicar e falar muito sobre isso. Acho que tem muita gente que não concorda e acha um absurdo e ok cada um com a sua ideia. Mas é uma coisa que eu achei interessante, que eu nunca tinha ouvido falar. E falei, será que funciona? Talvez. Vou colocar em prática? Não sei, talvez. Mas que legal saber que isso existe. Então, acho que é meio isso a pegada do livro, assim. E é um livro legal de ler, porque você vai acompanhando a história dela. Então, vai ser muito legal ver um filme com a Anne Hathaway interpretando essa mulher americana vivendo na cultura francesa a criação da sua filha. Então, é isso! Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham tirado boas dicas daqui. Se você não tem nenhum interesse no assunto, nunca pensou em ficar grávida. Esse conteúdo tá aqui, talvez, pra você poder dar de presente pra alguém que você conhece, uma mulher e que vai fazer a diferença pra ela. Por que não, né? Nossa, gente, como eu gostaria de ter começado a viver um pouquinho o que fosse dessa realidade antes de engravidar, pra ter um pouco mais de consciência, sabe? Nunca é tarde também. E é isso aí. Você já sabe, né? Se você tiver indicação de um livro, comenta aqui embaixo, porque eu quero saber. Eu sei que vocês vão ter. Eu sei que vocês já, com certeza, conhecem outras coisas legais que vão aumentar essa lista. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!